Fala aí galera, meu nome é o Patreon, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma minhas caixas do Game of Thrones, oh yeah! 10 caixinhas, a esperança de tirar a skin do Hanzo, essa é a esperança, essa skin tá muito, tá sensacional, hoje eu gravei umas quick plays e tá sensacional essa skin, eu gostei demais. Será que a gente vai conseguir? Se a gente não conseguir no domingo que vem, esse domingo agora, a gente vai abrir pelo menos 50 caixas, que vai ter o evento, né, pra quem não tá sabendo, quinta-feira agora sai o evento de ano novo chinês lá, do cachorro, sei lá qual é o ano novo. que tem, mas não interessa, a gente quer saber das skins, não quer saber do que ano novo que é, então vai ter as skins novas, a gente vai abrir caixa pra caramba, eu espero a gente conseguir bastante coisa nova, tanto do que veio no patch passado, agora com o Blizzard World, e agora também com o do evento do ano novo. Domingo que vem o bicho vai pegar, mas vamos lá, será que a gente consegue? Vamos lá, vamos ver. Deuses das caixas! Deuses das caixas! Por favor, abençoem essas 10 caixas com a skin do Hanzo, pelo menos o, é só a skin do Hanzo que eu quero, o resto pode vir tudo branco, eu não quero nada, só essa skin. nada mais interessa, eu tô sentindo, a minha fé, a minha fé foi restaurada, deuses das caixas, ela foi restaurada, por favor, deuses das caixas, amém. Vamos lá, galera, 10 caixitas aqui pra nozes, caixa número 10, let's do this. Nada repetido? Primeira skin do Doomfish. Uau! A gente teve que abrir mais ou menos cerca de 300 caixas pra conseguir tirar uma skin do Doomfish lendária. Nem acredito. Primeiríssima, primeiríssima skin do Doomfish, de cara, de cara, thank you very much, deuses das caixas, muito obrigado, de cara, de cara é muito bom, não tá. Ó, um ícone de jogador do Junkrat. Cheeky. 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 Tá, vamos lá. É aquele momento do vídeo que a gente tenta acertar aqui, o que que significa isso? Seria fofinho? Seria tipo algo assim? Eu não sei agora, de cheeky, de apertar a bochete, eu... Eu não sei. Eu não sei, time. Eu não me lembro. Deixei embaixo nos comentários aí. Eu vou ver, eu posso ver depois aqui do vídeo, que eu não me lembro, eu não me lembro. Nossa. Spray novo. Spray novo. Só vai. Black white, lindo, 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 lindo. Ó. Bom demais. Nossa. Tô feliz pra caralho que a gente já tirou de cara isso, cara. Vocês não tão acreditando. De cara. Uma skin que a gente já tá aqui, ó, há muito tempo querendo tirar uma skin lendária. Eu não gosto dessa skin. Eu acho ela feia, mas pelo menos a gente tirou uma skin lendária de um fish, tá ligado? Então tá bom. A gente tá usando uma damora horrível. Então vamo lá. Caixa número 9. Let's go. Que isso? Tem algo de errado. Será que eles mexeram nas caixas de novo depois de terem cagado no Natal? Vamo lá. Tamo renovando todos os nossos bonitinhos, os bonitinhos nossos displays. Ironclad. E temos aqui também o ícone de jogador da Mercy. Novo também. Tudo novo. Tudo zerado. Tudo zeradinho. Concentrado. A fé. Restaurada. A fé restaurada dentro das caixas. Mais uma. Demorou. A gente já completou essa coleção praticamente inteira. Completamos tudo. Você se envergonha é você mesmo. Você se envergonha. Ah. Você se envergonha. Um ícone de jogador da Widowmaker. Eu deveria estar impressionada? Não sei. Simetra. Porque estou tirando todos os bonitinhos, esses negocinhos aqui. Deveria. Vamo lá. Próxima caixa. Caixa número 7. Calma. Eu tô zen. Eu tô zen, 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 zen. Não. Agora eu não tô tão zen mais não. Agora eu já não tô tão mais zen. Não veio o spray que eu quero. Veio um monte de ícone de jogador que não me interessa. Do McCree. Um ícone de jogador do Winston. É. A sua segurança, né? A minha segurança, né? A sua segurança é o meu... Que que ela falou? É o meu concern, cara. É a minha preocupação maior. É a minha maior preocupação nessa segurança. É basicamente isso, né, Eurissa? Repete. É, isso mesmo. Vamos. 50 de gold aqui pra nós. Calma. Fé. Muita fé. Eu tô sentindo que nessa aqui a gente vai tirar duas caixas. Duas. Duas lendárias, cara. Vem. Vem pra gente. Calma. Vocês tão reparando que eu não tô com a mercadeira, né? Tá vindo tudo novo. Um monte de fala nova. Um monte de coisa. A Blizzard andou mexendo. Andou mexendo. Mas também tem muita coisinha nova, né? Aí o ícone de jogador. Ele tá tirando tudo que saiu no Blizzard World, né? Então, beleza. É o ícone de jogador do Roadhog. Dá uma olhada. Se liga nisso. Sei lá. Whatever. Os céus estão claros. Os céus estão limpos. Claros. Whatever. Também. Igual. Interessante. Seria muito interessante. Amusing. Amusing. Qual é a tradução? Pode ser interessante também, mas qual seria uma outra tradução pra Musing? Amusing. Caraca, cara. Tem várias traduções. Se você botar Amusing no Google lá pra traduzir, vai te dar umas 500, tá ligado? É como se fosse... Você se entretém. É legal. Tem muita, cara. É muita, é muita, é muita, é muita. Não interessa. A gente quer skin. Deuses das caixas skin. Cara, quantas falas eu vou tirar nesse vídeo aqui, viu? Pelo amor de Deus, eu tinha que abrir isso aqui em português. Caraca. Essa todo mundo sabe também. Bom dia. Um ícone de jogador da Orissa. Isso parece que machuca, que dói. É, tá bom. Vai lá. Eu posso esperar. Tá debochando do que? Você vai esperar a minha lendária? É isso? É isso que você vai esperar, Ana? Vem nessa, Ana? É isso que você quer dizer, Ana? Então tá bom. Cadê a gente? Cadê a gente? Oi, essa tá muito irada, cara. Essa tá muito irada, cara. Essa tá muito irada, sem sacanagem, cara. Esse personagem é uma praga nesse jogo, mas ele é muito legal essa aqui. Essa skin dele ficou... Blizzard. Maravilhosa. Você testa minha paciência. Você testa minha paciência. Oh yeah. Oh yeah. Vocês acham que vem? Três, três chances. Três chances. Da nossa felicidade. Vai. Tô sentindo cheiro, ó. Cheiro de lendária. Cheiro de lendária. Na minha direita. Foi quase. Veio dele também, moleque. Delícia. 150 de gold. Uma skin da Widow, que eu não acho feia. Eu acho maneira essa skin. Eu acho bem legal essa skin. E conseguimos o ícone de jogador da deusa, que eu vou usar agora um pouco. Oh yeah. Traz sorte, deusa. Traz sorte. Vai. Vai lá. Manda pra nós. A lendária tá aqui na esquerda. No canto esquerdo da tela, no máximo. Tá sim. Caraca, a gente tá tirando todos esses sprays, cara. Spray da Moira aqui. Maneiro. Spray da Simetra. Ícone de jogador da Zarya. Bela tentativa. Boa tentativa. Última caixa. Será que não vai vir mais nenhuma lendária? Só umazinha? Não veio um item repetido. Um item repetido. Isso aqui é um milagre divino. Vamos lá. Eu acho que eu preciso ajudar mexendo nas caixas. E se continuar dessa maneira... Só vem. Vem em mim. Vem. Por favor. Por favor. Não, cara. Mas também a gente... Eu tô feliz que a gente conseguiu bastante desses sprays aqui, cara. Depois eu vou dar uma conferida e ver quais que a gente tem. Um ícone de jogador. Jesus. Sai fora. Se você tem a informação, você tem todas as cartas. Se você... Se você tem a informação, se você está com a informação, você tem todas as cartas. É isso? Se você tem a informação, você tem todas as cartas. É. É isso mesmo. Todas as cartas. Bom. Muito interessante, galera. Tô feliz com a nossa nova aquisição aqui, que é a skin da... Vocês lembram que eu, por não tirar nenhuma lendária dele, fica indignado. Tem essa aqui também, cara. Essa aqui com a luva dourada fica irada demais. A gente não tirar nenhuma dela dourada... Dele dourada, quer dizer... Eu comprei essa skin daqui porque eu, sinceramente, acho que essa é a skin mais legal da Doomfist, tá ligado? Essa daqui... Tá maneira pra caramba também. É legal. É diferente, tá ligado? É diferente. Mas não é tão legal assim. Essas aqui são maneirinhas. Essa daqui... Essa daqui eu acho que é legal porque é o Doomfist em si, tá ligado? Que é um personagem muito foda. E só pintado, tá ligado? Então ele tá muito irado. Ele tá muito irado mesmo. Eu curti demais, demais. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova skin. Vamos ter essa estreia aí. Talvez ela demore um pouquinho pra sair, eu não tenho certeza. E... Domingo que vem, lembrando, 50 caixas no mínimo. A gente vai abrir 50 caixas. Provavelmente a gente vai abrir um pouco mais. Então vai ter caixa pra caramba pra gente abrir. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like no ladinho. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. O que você achou da nossa sorte? Nada repetido. Nada. Nada. Eu não sei. Eu tô... Os dedos das caixas voltaram. Se inscreva no canal, se inscreva no vídeo e se inscreva no próximo episódio. Valeu. E aí